Fala galera ligada no canal Momento Natureza Antes de ver o vídeo, se inscreve no canal Tem uma bolinha aqui no canto do vídeo É só clicar ali que já aparece o linkzinho pra se inscrever também Deixa o like aí no vídeo E roda a vinheta pra gente falar um pouquinho da iguana amazônica Iguana iguana Bom galera, como eu falei, a gente tá aqui com a iguana amazônica Iguana iguana É um nome científico dado também pra iguana nordestina A diferença dos animais é apenas coloração, ambiente Mas basicamente pra ciência é o mesmo animal É o maior lagarto do Brasil Chegando a 2 metros, colhendo até passando os 2 metros É um animal que é aborícula Desse tamanho o bicho vive nas árvores E se alimenta de vegetais Muita gente fala que se alimenta de outros animais Mas isso acontece muito por acaso Ela ingere proteína animal Muito por acaso quando ela tá se alimentando de folhas Tem um inseto ali dando mole na folha Ela não vê Come e acaba indo tudo junto Mas não é um animal carnívoro É um animal totalmente remívoro Em cativeiro aceita frutas também, legumes Mas é um animal que curte mais folhas Em cativeiro tem até uma forma de alimentar ele muito sofisticada Que é dando pétalas de rosa Esse cara se amarra Mas na natureza ele vai comer basicamente folhas e flores É um animal que quando se sente ameaçado Geralmente ele fica descansando na beira dos galhos Das grandes árvores que ficam por cima dos rios Por que galera? Quando algum animal, algum predador se aproxima Algum bicho que ela, sei lá, sinta alguma ameaça Ela se joga na água E aí como é um animal que nada muito bem Tem um corpo até num formato hidrodinâmico bem bacana Como é um animal que nada bem Ele se joga na água e consegue nadar até a outra margem Onde fica em segurança Nos tempos frios, esse cara geralmente vai pro solo Até porque é mais quente Mas ainda assim é um animal que prefere E quase sempre estar no topo das árvores Tranquilão, quietão e se alimentando É um animal que tem esse papão aqui Como vocês podem ver É um animal que é em cativeiro É um animal que é amarrento Esse aqui é amarrento demais E esse papo serve pra intimidar outros machos E também pra ele ficar balançando isso aí Tipo, pra desafiar E também pra mostrar pra experimentar a virilidade E enfim Esse cara tem esse papão, né Fica um acúmulo aqui Tem até uma escama gigantesca Como se fosse a bochecha dele Fica esse papão maneiro Tem essas escamas modificadas aqui nas costas Tipo, um cabelo arrepiado Muito bacana E tem, galera O terceiro olho É uma estrutura que fica aqui em cima da cabeça Não vou mostrar pra vocês agora Porque vai estressar um pouquinho o bicho Ele é muito marrentinho Chatinho O rapaz Dando mole E esse terceiro olho serve pra quê, galera? Se ele tiver de olhos fechados Ele ainda consegue, por essa estrutura Bem primitiva Diferenciar claro e escuro Ele não vai enxergar como ele enxerga Com o olho normal Claro, é só pra diferenciar Claro e escuro Dia e noite Entendeu? É basicamente pra isso que serve A língua A língua não é como a dos teus Ou como das serpentes, né? Que tem alguns lagartos Que tem a língua pipucada A língua dele é muito esquisita até É uma língua grossa Numa estrutura só Que ele usa, né? Pra também meio que colar as folhas E puxar pra boca, né? Não, tipo, ele não projeta a língua Mas quando ele vai se alimentar Ele põe a língua um pouquinho pra fora A folha dá uma colada ali Ele joga pra dentro Entendeu? Isso ajuda na alimentação dele Tem que ele ficar só indo com a boca ali Mastigar É um animal que tem muitos dentes, né? E uma mordida de iguana, galera Não é brincadeira Machuca Tem que dar ponto Porque é muito absurdo Entendeu? Não é só pressão É corte Corta mesmo E... Não, não Bicho maravilhoso Bicho maravilhoso mesmo Esse aqui não tá com a cor tão viva Porque tá trocando de pele Essa mão dele aqui, por exemplo Já deu uma trocada Tá bem verdinha O resto do corpo tá bem marronzão Escurão Mas... Porque ele tá trocando de pele meio Tá? É um animal que se defende também com a cauda É... Dá várias chicotadas Só esse cara aqui já me deu várias Né? Quando tomar sol, então Lascou, cara É... Chego perto ali Às vezes eu tô ali do lado dele Fazendo carinha e tal Daqui a pouco do nada Só nas costas Né? Ou na cabeça E arde, cara Arde muito Então... Essa é uma das formas dele se defender Dificilmente ele vai chegar a morder você numa defesa Mas pode acontecer também Né? Quando tem o contato com ele Ele pode virar pra te morder Vai cair aí, cara E outra coisa que eu ia falar É um animal que também solta o rabo, né? É... Pra se defender E depois cresce de novo Com as lagartixas e tal E como tudo réptil Quase tudo réptil, na verdade Com exceção um pouco dos teus Esse cara aqui tem o sangue É completamente de sangue frio Ou seja, ele precisa do calor externo Do calor do sol E aí ele tem que tomar aquele banho de sol Como se fosse uma bateria Ele dá uma recarregada Pra manter aí Sua atividade no dia E... Nesse tempo assim nublado Como tá hoje Ele fica mais quietão Paradão Sem muita atividade Pode chegar a comer alguma coisa ou outra Mas a atividade dele é bem reduzida Né? E como o nome já diz Igona Amazônica É um bicho amazônico, galera Tem naquela região toda É um bicho que como É utilizado muito E... Como pede É... É muito procurado na natureza É muito caçado na natureza Pra ser vendido ilegalmente Então Não compre esse animal Ilegalmente Porque ele tem uma função bem bacana Na natureza Que É o controle, né? Deixa de ser o controle dos vegetais Porque ele vai comendo os brutos Vai comendo as folhas mais novas E isso É... Faz com que o vegetal demore a crescer Entendeu? Então manter aquele controle do vegetal também E ele serve de presa Pra Outros Outros animais Mantendo ali aquela Teia alimentar, né? Mantendo aquela estrutura natural Aquele equilíbrio Então Não compre esse animal Ilegalmente Por favor Far É, cara Galera Que Viverzinho Discutindo sobre política Babaquice Né? Discutindo meio Enfim É isso galera Essa aqui é iguana amazônica Um bichão Muito bonito Forte Parrodão Machão Muito bolado É Não vive muito Vive aí Acho que uns 15 10 e 20 anos E como eu tava falando galera Voltando aqui rapidão Como é um bicho Amorícula Tem As garras O corpo As pernas As patas Muito bem desenvolvidos Muito bem desenvolvidos Pra escalar Galera Então Agarra mesmo Agarra Tudo É muito É um bicho Muito preparado Pra viver Nas árvores Enfim É um animal maravilhoso É um animal da nossa fauna Tem outros países Mas é um animal da nossa fauna Também A gente tem que preservar Um bicho desse É um dinossauro Isso é um dinossauro Lindo Lindo demais Né amarelazão Esse aqui galera É o Joey Da equipe exótica Da Ó tô fazendo carinha Ele tá Putaz É Olha lá Que que foi cara Sou parceiro Tu me conheces É o Joey Da equipe exótica Tá participando Aqui com os outros animais Dos nossos vídeos E pra você que quiser Conhecer um pouquinho mais Do trabalho Da equipe exótica Que é a empresa Também que eu trabalho E a parceira do canal É Curte lá no Instagram Segue lá no Instagram Equipe exótica E também tem no Facebook Equipe exótica É do meu amigo Felipe Os bichos são extremamente Bem tratados Cara Por isso que eu faço questão De colocar eles nos vídeos Eu poderia esperar Ou Pra gravar com algum outro bicho Tá Mas aí mano Animais legalizados E Super bem tratados Muito bem tratados Eu vejo isso pessoalmente Então Super tranquilo É uma empresa que Realmente trata esses animais Assim Muito bem E é isso né moleque Como tá tudo desconfortável aí Vamos entrar pra dormir Finalzinho de tarde Hora de lagarto Tá na cama já Né Vacilão Valeu galera Não esquece de se inscrever no canal E deixar o like aí No vídeo Beleza Forte abraço Valeu Bora Sacanagem Vou ter que tirar ele Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti